Música O governador, eu acredito, apoiado pelo governador, ele desapropriou 2.300 famílias e essas famílias não tem pra onde ir, nós vamos nos manter na área e ele tem que dar um suporte pra essas famílias. O que aconteceu hoje é que eu vim pra mim pegar uma resposta que o governo já tinha me pedido, eu forneci toda a documentação e o governo deu a resposta pra gente, foi recebendo a gente com a polícia, tropa de choque e prendendo as pessoas que vieram reivindicar uma moradia. É verdade que crianças ficaram feridas? Tem que jogar duas crianças feridas, duas, um senador, tão pro hospital. Socorra um? Socorra um, tem gente que socorra um lá, com bomba de galho. Brês de pimenta? Estou ferido, com bomba mesmo. Mais alguém fora essas duas crianças feridas? Foi mais um rapaz. E aí vocês vão permanecer hoje à noite? Hoje à noite permanecer aqui, o quanto um dia foi preciso pra ele nos atender, o governo da mudança. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.